Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é Adalto Lopes e bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, ativa o sininho para você receber notificações sempre que eu postar um vídeo novo. Estou aqui sempre postando muitos lindos modelos e novidades de chinelos customizados com pérolas para você aprender a ganhar um dinheirinho e estar trabalhando em casa de boa no seu conforto. Então gente, na aula anterior eu ensinei como bordar esse lacinho. Está vendo aqui? Lindo e estou percebendo que vocês estão gostando muito. E ele realmente é muito lindo, você pode fazer ele em várias cores, olha aí. Então, essa lateral aqui eu vim agora mostrar para vocês como fazer ela. Está vendo? Muita gente fica em dúvida de como fazer, principalmente quem é iniciante. Aqui no meu canal tem vários vídeos ensinando essa viradia, porém muita gente não vê a pasta despercebido, mas tem bastante vídeo aqui onde eu ensino ela, tá? E nesse aqui eu vim ensinar também exclusivamente para vocês. Olha só, eu vou utilizar a pérola número 6 e a pérola de número 8 e vou usar também a de número 4. Tem essas oval misturadas aqui, gente, é porque eu separei, mas eu vou usar a número 4. E vou usar o fio de nalho 040, tá gente? Para poder fazer. Então vamos lá para o passo a passo. E lembrando, eu vou deixar o link do bordado da flor aqui embaixo na descrição para vocês. Então vamos lá, gente. Eu tirei aqui, ó, 1 metro de fio, tá? Então você vai usar, ó, qualquer lado desse daqui. Vou pegar a pontinha do meu fio e vou passar dentro dessa pérola verde aqui, ó, por baixo do babadinho. Segurando as duas pontas, ó. Vou puxar. Agora é o seguinte, gente, preste bem atenção, ó. O chinelo tem os dois lados, certo, ó. Esse daqui é o pé direito, ó. Vou colocar, ó, a trama aqui do lado e eu vou fazer a voltinha para cá, ó. Olha a outra aqui. Então do jeito que eu fizer um, você vai fazer o outro só colocar os lados opostos, ó. Então eu vou fazer com a sandáia aqui próximo para vocês entenderem bem melhor. Ó, tá aqui do ladinho da sandáia. Vou fazer até em cima aqui para vocês não errar. Por exemplo, esse fio aqui que tá por dentro, ó, vou segurar nele também e nos dois. Primeiro eu vou fazer uma carreirinha para eu poder continuar. Vou colocar, ó, uma pérola 6 em cada fio. Lembrando que você pode usar somente a pérola 8 se você quiser, tá, gente? Vou usar a 6 e a 8. Coloquei duas pérolas 6, vou pegar uma 8, passar aí um desses fios e vou cruzar aqui por dentro, ó. Tá vendo? Vou segurar e vou puxar. Então eu vou trazer ele aqui, ó. Tá, agora aqui, a partir daqui eu vou fazer a viradinha. Deixa eu posicionar. Ó, esse fio aqui. Tá vendo, ó? Tá para o lado de dentro. Esse aqui, ó. Então eu vou pegar ele, que é para onde eu vou fazer a voltinha, tá, gente? Se for o outro pé, você já vai fazer para cá, ó. Tá vendo? Então é o seguinte, nesse fio aqui eu vou colocar uma pérola, tá? De número 4. E aí? Vou pegar agora o fio que vai ficar para fora. Vou pegar ele, vou pôr primeiro uma pérola número 4. Em seguida eu vou pôr uma pérola 8. Ó. Tá vendo? Vou pôr mais uma pérola número 4 no mesmo fio. E ó. Então ficou dessa forma. Para você virar para o outro lado, você já põe o oposto, ó. Esse que eu coloquei nesse fio de fora, você põe nesse para fazer o outro pé, assim. Então agora aqui, ó. Eu vou segurar nas duas pontinhas do fio. Novamente. E eu vou pegar uma pérola 8. Vou passar em um dos fios, qualquer um deles. Venho pelo lado contrário aqui, ó. E vou cruzar o fio aqui dentro, ó. E agora, ó. Segura nas pontinhas e puxa. Vê que a voltinha, ó. Já tá feita, praticamente. Olha aí, ó. Ela é colocada assim, ó. E aqui é só continuar. Então agora, pessoal. Como já tá ok. Deixa eu tirar aqui o chinelo para não ficar atrapalhando. Essa ponta que tá aqui próximo dessa pérola. Ó. Vou segurar a outra lá para não ficar correndo. Vou passar o meu fio dentro dessa pérola número 4. E agora eu vou fazer um contornozinho aqui, ó. Vou tá colocando 5 pérolas. Ó. 1, 2, 3, 4 e 5. Tá vendo, ó. Coloquei 5 pérolas de número 4. Ó. Vou permanecer seguro aqui para ajudar, ó. Então eu venho aqui, ó. Ó. Sempre preto também entre os dedos. Vou passar, ó. O meu fio dentro dessa pérola número 4. Aqui. Passar dentro dessa 8. Vou passar na 4 aqui também, ó. E eu vou sair com ele. Deixa eu puxar logo aqui, ó. Nessa 8 que tá outro fio, ó. Então vai sair dentro dele, ó. E agora eu vou segurar nas duas pontinhas. Eu vou puxar esse aqui para coxar. E aperta bem. Já tá feita a voltinha. Olha aí para vocês verem como é, ó. Aqui, pessoal. Possivelmente, ó. Vai ficar uma pontinha do fio maior que a outra. Por causa da... Do... Da voltinha. Então eu corto para poder não me atrapalhar. Deixar as duas pontinhas retas. E eu vou continuar agora. Assim, ó. Segurando nas duas pontinhas. Aqui, ó. E vou colocando agora uma pérola 6. Em cada um dos fios. Deixa eu ver se tá boa a imagem aqui, gente. Porque às vezes a câmera não foca, ok? Vou pegar mais uma pérola que é a 8. Passo em um dos fios e vou cruzar, ó. E assim eu vou seguindo fazendo. Colocando uma pérola. Em cada um deles. Ó. Pego mais um. E vou cruzar, ó. Tá vendo? E vou fazendo, gente. Aí você faz e puxa. Aí você pode fazer umas quatro carreirinhas. Para poder você toda hora não ficar puxando. Ele vai ficando assim. E lembrando, gente. O tamanho aqui, a quantidade. Depende do tamanho da correia do teu chinelo. Você vai fazendo e vai medindo. Vou já explicar para vocês aqui um detalhe muito importante. Então, ó. Eu sigo fazendo. Vou fazer aqui, ó. Ter o tamanho que eu vou querer. Olha só. Olha só. E vou explicar para vocês. Um detalhe. E agora, gente. Olha só. Esse aqui eu já fiz, ó. Esse meu chinelo é um 35x36. Eu vou fazer 13 carreirinhas. Aqui já tem 3, 6, 9, 12. Então, a última eu faço o seguinte. Ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês o detalhe importante. Ó. Posiciono aqui. E aí. Meio certinho. Olha aí, ó. Para fazer a última e o acabamento é dessa forma. Segue normal. Eu coloco uma pérola em cada fio. E então, eu já pego a próxima, que é a número 8. E coloco aqui também. E trago ela aqui, ó. As 3 pérola já. E agora eu dou um nozinho, gente. Vou dar um nó. Vou dar dois nozinhos. E vou apertar. Não aperta muito, tá, gente? Agora. Pega um desses fios. Passa aqui, ó. Dentro da pérola 6. Tá, ó. Aí você puxa o fio aqui para dentro. E a coxa. E agora passa esse mesmo fio, ó. Dentro dessa pérola 8. E dessa 6 aqui da lateral, ó. Pega mais esse fio aqui. Você passa aqui, ó. Dá 8. Dá 6. E vai levando ele até ele encontrar com outro fio. Para poder a gente... Para me dar um nó. Olha aí, ó. Viu? E agora é só chegar aqui, ó. Dar um nozinho. Unindo as duas pontas. Ok. Vou dar dois nozinhos. Não aperta muito agora. Pega uma das pontas. E você volta aqui, ó. Dentro da pérola 6. E vai puxar esse nozinho, ó. Para dentro da pérola. Segura as duas pontas e a coxa. Agora eu faço o seguinte. Eu pego essa ponta. Se o nozinho não ir. Você puxa esse fio aqui. E agora puxa ele. Ele tem que ficar dentro da pérola, gente. Para não aparecer, tá? Não deixa o nó para o lado de fora. Agora eu passo o fio aqui dentro. Entro na laçadinha. Puxo para dentro da pérola. Pega a outra ponta e faz a mesma coisa. Olha aí. E puxa. Agora segura as duas e a coxa. Pronto, pessoal. Agora aqui, ó. Eu sempre pego. Seguro aqui. Puxo a pontinha e corto. Deixo um pedacinho. E eu queimo com isqueiro. Ok. Vou fazer a mesma coisa com esse daqui. Você puxa ele para fora assim. Para ficar o máximo afastado da pérola, tá? Para você não estar queimando a pérola aí. E olha aí, gente. Já está pronto. É o seguinte, ó. Quando você for fazer o tamanho aqui, pessoal. Ó. Você deixa sempre, ó. Ó. Um espaço aqui, ó. De dois dedos. Ou mais. Tá, ó. Antes de chegar na borracha. Você mede aqui. Então a pérola tem que vir só até aqui. Se você fizer até o final da correia, gente. Isso aqui vai ficar assim, ó. Olha só. Vai ficar pegando, ó. Na borracha. Tá vendo, ó. Então não pode. Ficar pegando na borracha. Vai danificando. Vai arrastando aqui. E tá. Então assim, ó. Quando a pessoa calça, chinela, essa correia. Ela faz isso aqui, ó. Ela não vai ficar assim, ó. Ela vem para cá, ó. Pode prestar atenção. Então a pérola tem que ficar afastada. Para não pegar na borracha, tá? Evitar o máximo. Tá bom? E aqui o outro lado, ó. Faz a mesma coisa. Continua fazendo a traminha, ó. Mesmo jeitinho. Só pega outro fio, fazer. E fazer o acabamento do mesmo jeito. Olha aí, gente. Para vocês verem. Ó. Super fácil. A costura, pessoal. Vou explicar aqui para vocês agora. É o seguinte. Você costura o colunário 40. Você vai posicionar aqui, ó. Certinho. Ó. Bem no meio. Você vai começar a costurar dessa pérola. Vai dar um pontinho aqui nessa pérola 8. Tá? E você vem e dá um ponto nessa aqui também. Elas precisam ficar assim. Certinho. Você vem com o fio e vai costurando nessas pérolas aqui, gente. Nessa verde 10. Nessa outra 10. Costura nessa outra 10. Em todas as pérolas que passam aqui, ó. No meio. Depois que você costurou lá, ok. Tira outro fio e você começa a costurar daqui, ó. Começa já dessa pérola. E vem costurando em todas as pérolas de número 8, ó. Tá vendo, ó. Costura invisível. Aqui no canal tem vários vídeos de costura invisível, gente. Então, muito fácil. E costurou, tá ok. Fica dessa forma. Muito lindo. Eu tô pensando se eu coloco uma lonita dourada aqui nesse chinelo. Não sei. Mas, enfim, gente. É... Vou pensar. E aí, gente. Gostaram? Espero que sim. Compartilha o vídeo. Deixa muitos likes, comentários. Ajuda o canal a crescer. Ajuda o YouTube a recomendar os meus vídeos para mais pessoas. Tá bom, gente? Pra tá dando uma incentivada aí. E nós, criadores de conteúdo. Um beijo a todos. E até o próximo vídeo. E aí, gente.